Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Aqui é a Léo, do canal Rotina da Léo. Eu vou mostrar pra você o meu cacto que tá com 30 dias que eu fiz a poda nele. Ele tá três vezes maior do que isso e agora olha, ele já brotou nos dois lados com 30 dias, pessoal. Que lindo, né? Obrigada! Tchau, tchau!